Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Mika. Hoje resolvi gravar um vídeo bem diferente pra vocês aqui no canal. Esse é o meu cabelo, certo? Sempre teve a raiz lisa, né? O máximo que ele fazia quando era pequenininha era dar uma enroladinha nas costas. Mas ele nunca foi enroladinho, encaixadinho, tudo bonitinho. Aí já tem um tempinho que eu tava querendo deixar ele todo enroladinho. Acho muito bonito, tá? Porque a gente que tem cabelo liso é só isso mesmo, né? Só o cabelo liso escorrido. E às vezes a gente quer dar uma diferenciada no visual. Aí eu comprei esse remodelador de caixas aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, é bonitinho. Eu comprei em Osasco, pra quem sabe tem um calçadão ali em Osasco, uma mini 25 maravilhosa. Ó, eu comprei aqui nessa loja. E custou 35 reais. O preço também era bom. A menina lá da loja tentou, me fala mais ou menos como que usa. E eu vou tentar cachear o meu cabelo. Eu tirei uma foto do antes que eu trouxe pra vocês, pra dar uma olhada, né? Ver qual o visual que fica melhor. E vamos lá. Eu já deixei, ó. Eu liguei ele, tá? Esse é o aparelhinho. Ó, que bonitinho. Ele é todo delicadinho. E eu deixei ele carregando já, né? Esquentando. Ó. Ai, seja o que Deus quiser, né? Eu tentei muito tempo atrás fazer o meu cabelo enrolado com um baby mist. Só que eu não ajudo não, meninas. Esse baby misto é estranho. Ó, tá vendo? Até aqui atrás, ó. O máximo que os cabelos fazem é uma uma ou outra. Mas alisar... Alisar não. Tipo, deixar enroladinho que é bom nada. Ó. A menina lá da loja, ela tentou mais ou menos me ensinar como que era pra fazer. Eu juro que eu vou tentar. Vou fazer o meu dedo. Eu acho que eu... Deixa aqui. Aí eu já tô fazendo errado, senhor. Tem que ser a pontinha aqui. E enrola assim. Ó, tá bem logo. Vai enrolando certinho no meu gacinho. Ó, eu acho que tinha. Só que eu não sei quanto tempo deixa. Vou deixar 10 segundos. 1, 10. Aí, excluiça. Tem que apertar aqui. E já tirar. Aí vai descontando. Ele de volta. Ó, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Tá mais ou menos, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui que eu não tô apertando direito. Mas... Já tá bem melhor do que eu faço, porque... Não sei se vocês viram, mas a mãe diz, ela tem o cabelo com as pontas enroladinho. Mas é porque ela faz na prancha. E eu não sei fazer na prancha. O meu, quando tá sempre bem feitinho, é porque foi ela que fez. É porque não fui eu. Ó. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Esse morro de medo de me queimar. Uhul. Na verdade, eu morro de medo de queimar tudo, né, meninas? Porque eu sou um monte de desastreada. Vai. Um. Voltando. Tem que tirar no final. Sentindo. Olha. Olha ela. Tô gostando, hein? Vamos ver se vai ficar bom mesmo, hein? Esse aqui. Eu tô fazendo uns cachos, às vezes, um pouquinho maiores. Olha. Ficou bem bonito. Vamos ver. Eu gosto deles, assim, um pouco maiores do que, tipo, mais fininhos, ó. Não sei se vocês sabem, mas é mesmo que vocês sonham. Se eu apertar, aí, assim, nós aqui, ó. Porque daí você põe a pontinha bem no comecinho dele, ó. Ó. Bem no comecinho. Aí, quando você fecha, ele segura. Aí, você consegue girar, ó. Tá vendo? Eu acho que eu tinha que pegar um pouco mais essa ponta aqui. Mas eu não sei se você tem, não. Entendeu? Um. E solta. E esse aqui, eu acho que eu não ficou bom, não. Acho. Eu não consigo ver. Tá ficando. E esse aqui, não gostei, meninas. Eu acho que eu deixei pouco tempo. Vamos de novo, né? Vamos ver. Ó. Pegar o máximo uma pontinha que eu conseguir. E agora, assim, ó. O peso azulzinho aqui, eu gosto. E a cabela. E aí, eu acho que eu tô ficando com medo de me ficar. Eu acho que desse lado aqui, ó. Ficou mais bonitinho do que desse lado. Só, eu acho. Bem. Tem que ser assim. Vou enrolar. Tá mexendo? Aqui, ó. E esse lado aqui. Muito bom. Esse lado ficou mais bonitinho, né? Esse lado ficou mais bagunçadinho. Só mais as pontas, ó. Que coisa, gente. Ó. Eu achei que você conhecida. Bem, até nesse aqui. Olha aqui o meu gatinho, né? O residencial mais baixinho. Aqui, dessa cachola. Aí, olha que bonitinho, ó. Tá saindo, meninas. Tá saindo. Agora, a outra parte do cabelo. Ó. Essa parte aqui, agora é a grande hora. Porque é a parte que vai ficar na frente, né? É a parte que todo mundo vai ver. O meu cabelo vai passar por modificações muito breve. Olha, 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 olha. Eita. Ai, que lindo. Agora eu acho, meninas, que eu peguei o jeito, hein? Tem que enrolar em dia. Mas esse tipo não vai. Você abre ele. Aí você põe bem a pontinha. Bem na pontinha. Botou o cabelo. Bem na pontinha. E vai enrolando. E agora enrolando. Ai, aqui meu cabelo tá cortado. É um jeito que tá diferente. Então eu vou ter que fazer duas partes. Essa parte aqui da franja tá um pouquinho mais fruta. Como no máximo. Essa parte aqui só tem o mesmo tamanho. E bem na pontinha. Do mesmo tamanho. Ó, vem. Ai, fica enroladinho. Ai, que moleque. Ah, não. E quando chegar na ponta, solta. Ó, meu Deus. Agora, o outro lado. Esse outro lado aqui, como eu uso o cabelo desse lado, eu vou ter que separar ele mais em uma parte. Tá vendo? Ai, que lindo. Opa! Agora a parte final Que é bem afrentona Mesmo do cabelo Que é parte Tipo da franja E a parte de cima Vou também dividir Em partes Ai que lindo Tá quente Tá quente E eu tô achando Ósimo Vocês podem ver Ó Quantinhos os meus cabelos Tão bem sequinhos Breve mais Cortarei tudinho Breve mais Não tirei esses Por Deus Que cachinho E foi esse o resultado Meninas Ó Meu cabelo super Hiper mega Cateado Eu adorei Olha que linda Essas caixas E daí Dá pra fazer né Uns penteadinhos Assim Ó Esse negócio aqui Não vai rolar Mas dá pra fazer Uns penteados Bem bonitos Não esqueçam de desligar Tá Que eu sou meio desastada Eu deixei ligado As meninas Estou completamente Apaixonado Eu tirei uma foto Do antes E vou mostrar Uma foto Do depois Coloquem aí Nos comentários O que que vocês deixaram Qual ficou mais bonito Se vocês gostaram Dessa diferencinha E se vocês quiserem Sugerir Testes De outros Produtinhos Assim Podem sugerir O que a gente vai fazer Pra vocês Beijão da Mica Até a próxima Não deixem de se inscrever No nosso canal Que eu tô de olho E você Porque eu tô vendo Nos vinte Se não se inscreve Beijão Até mais Ai Tô louca De descanso De descanso Até mais A CIDADE NO BRASIL